Vem de um verão em que praticamente não parou, jogou a alto nível, Copa América, onde brilhou a grande altura, e agora chega à primeira jornada do campeonato e joga a este nível. Tem muito a ver com esse andamento de quem quase não teve tempo para descansar o ritmo com que se apresenta neste momento. Sim, eu acho que, como tu lhe disse, fizemos um bom verão, acho que descansei, alcansei a descansar o que eu queria. Eu acho que agora cheguei querendo mais, seguir jogando da mesma maneira que vim fazendo, assim que nada, o grupo fez um grande trabalho, fez um grande partido, todos estivemos muito compactos no primeiro minuto, acho que todos corrimos da mesma maneira e a verdade é que recato o jogo coletivo.